A reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Presidente, vereador Delvani Ferreira, vice-presidente, vereador Antônio Marinho, membro, vereador Davi Ismael. Primeira reunião ordinária, dia 10 de 3 de 2015, do Plenário Maria Ortiz. Ordem do dia, processo de número 7671-2014, projeto de lei número 14-2014, da mesa diretora. Agora, altera a redação, altera a redação da resolução número 1919-2014, relatou o vereador Delvani Ferreira pela aprovação da matéria. Vereador Davi Ismael. Vereador Delvani, nosso vereador com maior número de presidências à frente de comissões. Parabenizo porque todas elas estão sendo bem dirigidas, isso, se não viram críticas, como dizia a avó do Homem-Aranha lá, para o professor Ben, para o Homem-Aranha, muita responsabilidade traz também, muitos poderes traz também muitas responsabilidades. Conheço da matéria, é uma busca por renomear a comissão de meio ambiente, de modo com que a temática do bem-estar animal também seja estudada neste espaço de debate. Então, concordo com a matéria e também voto pela aprovação, pela sua aprovação. aprovado na comissão, comissão de defesa do consumidor e fiscalização de leis, próximo processo número 3.018-2014, projeto de lei número 120-2014, vereador Davi Ismael. Acrescento o inciso 9º ao artigo 4º da lei nº 4.476, de 97, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, o IPTU. Estabelece critérios para determinação de base de cálculo do imposto sobre a tramitação de bens imóveis. relator, vereador Devani Ferreira, parecido relator pela rejeição da matéria. Senhor presidente, conhecido o seu parecer exarado, a sua preocupação com relação à forma com que abordei a temática, na condição de autor, vou solicitar o arquivamento da matéria para que eu possa reavaliar a oportunidade, porque estamos falando aqui sobre terreno de marinha e tenho visto, e o deputado federal Lelo Coimbra, presidente do PMDB no Estado Espírito Santo, esteve nessa Casa de Leis e pode nos passar um pouco daquilo que está acontecendo no debate nacional. Como esse debate nacional está para produzir frutos com relação a uma desoneração parcial da cobrança da taxa de marinha, concordo e solicito o arquivamento da proposta. Então, o vereador pede o arquivamento da matéria e eu peço o apoio à comissão que tome as providências cabíveis. Processo número 3.595-2014, projeto de lei 142-2014, autor vereador Vinícius Simões, que altera a redação do artigo 164 da lei 4.821, de 30 de dezembro de 1998. Relator vereador Devani Ferreira, parecido relator pela aprovação da matéria. Vereador Devani, queria fazer uma reflexão sobre a temática. A proposta de alteração, por parte do vereador Vinícius Simões, coloca como nova redação a administração poderar construir ou recuperar calçado. De certa forma, é uma lei autorizativa. A partir do momento que ela diz que poderá construir, ela é uma lei autorizativa, eu assim entendo. E não cabem mais leis autorizativas. Acho que a temática precisa ser abordada, porque quando a gente fala sobre mobilidade, talvez seja o tema que mais precisamos produzir, que é o tema das calçadas. Primeiro momento, sanar a dúvida se é um espaço público ou privado. O senhor me permite uma parte? Claro, é um debate, uma conversa. Vereador, eu concordo com o V. Exª, essa matéria é de abril de 2014. Semana passada, essa semana que passou, foi aprovado em Brasília. As calçadas agora é de competência dos municípios. Ela deixa de ser responsabilidade do cidadão proprietário daquele imóvel e a calçada cidadã, ela passa a ser agora de responsabilidade do poder executivo municipal. Sendo assim, eu acredito que já é uma matéria vencida. Ok, então eu vou, acho que a gente poderia, em comum acordo, devolver a vossa silência, pegar de volta essa matéria, para reapresentar o seu parecer, já adequando essa nova legislação federal. Eu peço o serviço de apoio às comissões que encaminhem a matéria ao meu gabinete, por gentileza. Isso, pedir vista do processo. Lembrando que é um grande, ontem tive a oportunidade de participar das discussões do novo PDU de Vitória. E o tema, o tema calçada é recorrente. A todo instante as pessoas nos solicitam ações públicas para sanar o grande problema que é a irregularidade de uma calçada para a outra. O diferente tipo de materiais utilizados, o desnível que há, a dificuldade de mobilidade de pessoas com deficiência ou pessoas mais idosas de se fazerem valer. Tivemos recentemente, semana passada, um debate, inclusive em Portugal, com relação à calçada portuguesa. Calçada portuguesa, os bloquinhos. Eles, inclusive, lá, normatizaram que não cabem mais aqueles bloquinhos, a calçada portuguesa em ladeiras, exatamente pelas quedas que vinham provocando. Então, não é só em Portugal que o tema é debatido, não. Aqui na cidade de Vitória, também. Levar em consideração, vereador Davi Ismael, não só a qualidade do material, mas o tipo de árvore que são plantadas em nossas calçadas. Por exemplo, eu tirei foto, recentemente, de uma calçada, onde tem uma castanheira, que já está quase que impossível passar por ela andando, uma pessoa em seu estado perfeito. Agora, imagina um cadeirante, que tem uma castanheira em cima dessa calçada, que ela já estourou toda a calçada, ela rompeu o meio fio, e hoje ela está em um nível, aproximadamente, 20 centímetros acima da calçada. E eu acompanhei recentemente uma matéria que fala sobre o plantio de árvores em Vitória. Então, a gente deve levar em consideração o tipo de árvore que será plantada para que não continue aí rompendo as nossas calçadas e criando dificuldade para o cadeirante, deficiente físico e etc. Dano, boa tarde ao vereador Anderson Marinho, que acaba de chegar. A gente encerra a sessão. Nada mais havendo a tratar, a gente agradece a presença do vereador Anderson Marinho, o vereador fazer uma consideração final, vereador. Eu quero parabenizar a V. Exª pela condução dessa comissão tão importante que é a Defesa do Consumidor, tendo em vista que a cidade vem debatendo vários temas relevantes e essa casa não tem fugido de discutir esses temas. Há pouco tempo, um projeto oriundo executivo a respeito da antena, da oportunidade que essa casa teve de melhorar as condições de acesso às pessoas poderem fazer o básico, que é fazer uma ligação. Então, acho que é um avanço e a Comissão de Defesa do Consumidor ouviu a população, as demandas e o anseio e votou o projeto, criou um debate nessa casa e esse projeto hoje é lei com o apoio dessa casa de lei oriundo executivo. Parabenizar a V. Exª como presidente, que V. Exª continue sendo uma pessoa forte com seus ideais, com a sua fé inabalável, que possa conduzir essa comissão esse ano de 2015, que possamos chegar em 2016 com bons frutos de projetos de leis através dessa comissão. Meus parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Devani, queria sugerir, numa próxima oportunidade, que a gente consiga receber aqui o PROCON Municipal, para que a gente possa convidar, não é convocar, convidar, para que a gente possa ter um momento de diálogo, conversa, sobre as ações que o PROCON Municipal vem desempenhando no nosso município, até para a gente poder ecoar aquilo que tem acontecido pelo PROCON Municipal. Então, fica a proposta de convite a ser formulada. Peço o serviço de apoio à comissão que me auxilie, por gentileza, na providência desse convite ao PROCON Municipal para que possamos criar uma pauta e aqui discutir o direito do consumidor nesta comissão. Agradeço a presença dos vereadores da Vismael, Anderson Marinho e convoco-os para a próxima reunião que ocorrerá no dia 14 de abril, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. Obrigado, senhores. Obrigado, serviço de apoio à comissão. Obrigado ao plenário. Tchau, tchau, tchau.